Olá pessoal, nesse vídeo aqui queria dar minha opinião sobre a Petro e sobre os acontecimentos no dia de hoje, dia 22 de 2 de 2021 e através do nosso gráfico aqui tentar encontrar alguns pontos de referência que possam nos auxiliar nas nossas operações, tentar identificar algum suporte, alguma resistência, algum sinal que possa ou até ter um prolongamento dessa queda ou até uma possível reversão. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui seria esse detalhe aqui. Nesse ponto aqui nós tivemos um gap. Nós temos uma situação de gap aqui e se a gente observar ele começou a ficar bem mais próximo de ser fechado. Então a gente tem uma memória de mercado que diz que todo o gap ele precisa ser fechado. Então aqui nesse patamar aqui, por volta de 19, 73, 19, 80, nós temos um gap para ser fechado. Então a gente já percebe que nós temos um espaço mais curto. Lembrando que esse gap eu tive aqui, depois teve todo esse movimento e aí ficou bem distante. próximo. Agora ele está bem mais próximo. O segundo ponto que a gente pode, então, encontrar mais uma, no caso aqui como está abaixo, um suporte, a gente encontrar alguns pontos de resistência e suporte que possa nos dar uma clareza maior do movimento, seria que a gente podia traçar um Fibonacci, tá? E eu queria traçar o Fibonacci justamente daquele movimento que houve pós-Covid, né? Então seria mais ou menos isso daqui, se eu pegar essa máxima aqui e buscar a mínima, tá? Daquele momento. E aí ele já nos traz também uma informação bem interessante, né? Por quê? E se a gente observar aqui no movimento de hoje, tá? A gente percebe que esse movimento que começou aqui, teve um primeiro movimento aqui e agora veio buscar aqui, tá? Veio justamente bater os 50% do Fibonacci que a gente acabou de traçar. Então via de regra, sempre quando tem um movimento forte, né? Há uma correção de 50%, e foi o que acabou ocorrendo. Então, o que isso pode significar para a gente? Que num primeiro momento a gente ter aqui uma possibilidade de subida, ou seja, de corrigir todo esse movimento que foi hoje, tá? Um movimento muito forte, então há uma probabilidade de se corrigir, tá? Eu tenho duas situações. Primeiro, veio buscar os 50%. Há uma certa agora adequação ao que ocorreu no primeiro momento, né? Que hoje, segunda-feira. O fato aconteceu na sexta-noite, então impactou totalmente na segunda-feira. Havendo esse impacto agora, começam a vir as acomodações. E essa acomodação abre aqui, sim, uma probabilidade de fazer o movimento nesse sentido, tá? Até para se adequar. E após, né? Mais na frente, voltar a fazer esse movimento para que venha fechar. Vindo buscar esse movimento, aí sim eu acredito que pega força para voltar a subir. Por que eu chego nessa conclusão? Primeiro, porque a questão da empresa é um fator externo, né? Tudo que ocorreu não foi especificamente por causa da empresa, mas sim por questões administrativas, questões políticas que impactaram diretamente na empresa. Então, normalmente, no primeiro momento, há o risco. Havendo o risco, o pessoal descarrega mesmo, sai do ativo, tá? E depois começa a vir a acomodação. É a hora que vê realmente o tamanho da encrenca, né? Fala, não, não é bem assim, não é tudo isso. Então, considerando todo o projeto, todo o planejamento que a empresa tem, que a administração atual tem, a gente enxerga que está de acordo com o mercado espera. E aí, o que que tem um outro detalhe? A questão do petróleo também, que está em alta. A questão do dólar em alta. Então, tudo isso pode fazer com que haja uma certa calmaria agora, uma adequação desse primeiro momento e que faça esse movimento aqui e venha, tá? Aí sim, após isso aqui, pode ser que haja um novo momento para, enfim, voltar a subir, tá? Então, seria mais ou menos esse movimento que eu enxergo que pode ocorrer na petróleo. Lembrando sempre que a gente trabalha a probabilidade. Trabalhar a probabilidade quer dizer o seguinte, ouve esse movimento, sinaliza o dia amanhã começa, ele começa subindo e ele vai abrindo a tendência nesse sentido, tá? Mas chega amanhã, ele continuar a fazer esse movimento, aí a probabilidade maior é que venha buscar esse fechamento de gap em torno de R$19,73. Então, nós temos duas situações, só voltando para reafirmar, tá? Lembrando sempre que a gente trabalha a probabilidade. O mercado abrir nesse sentido aqui, começando a ameaçar a recuperar, abre sim uma probabilidade de uma subida, tá? Mas não é uma subida que possa causar para a gente uma confiança que vá voltar a esse patamar, tá? Então, vejo mais a probabilidade de ele vir buscar um ponto de resistência e depois vir fechar o gap. Fechado o gap, sim, aí abre todo esse movimento, tá? Caso o mercado amanhã, perceba que ele começa a ver um movimento de baixa, tá? Ele pode vir buscar aqui e a partir daqui, sim, aí voltar com força, ok? Então, esses são os dois pontos de vista, voltados novamente, o quê? Por que eu acho que esse movimento é mais provável, tem maior probabilidade, tá? Justamente pela questão, todo problema não é um problema da empresa, mas sim um problema externo, político, econômico, aí de confiança, de mercado, que levou a acontecer tudo isso aqui, tá? E por se tratar de uma empresa que está sendo organizada, está se recuperando, e ainda considerando o preço de petróleo e o preço do dólar, então a gente vê uma chance maior de fazer esse movimento. A partir desse princípio aqui, a gente já tem uma referência no caso de voltar a cair, que é por volta de R$19,80, que daria cerca de queda de mais 8%, tá? Isso pode, inclusive, até ocorrer em tradeio e depois voltar, tá? E a outra probabilidade é de subida. Como a gente já tem suporte, seria interessante a gente encontrar uns pontos de resistência. O primeiro ponto que nós temos de resistência vai ser nesse patamar aqui, por volta de R$23,60, que seria justamente R$61,80 do Fibonacci, que a gente traçou desde maio, desde março do ano passado, até o topo em janeiro, tá? Então seria o primeiro ponto, por volta de R$23,60. Um outro ponto que a gente pode considerar seria, por exemplo, é pegar todo o movimento de queda. Então o movimento começou aqui, tá? Se a gente puxar daqui até aqui, pegar, né, desse movimento aqui até aqui, mais ou menos aqui, dessa queda aqui, tá? Até a mínima daqui, tá? E a gente só traçar, porque aqui houve todo o movimento, nós teremos aqui por volta de R$24,00, R$27,00, que é praticamente o mesmo do R$61,80,00. Ou então buscar esse movimento aqui desde cima, que quando começou, porque aqui havia uma subida, e aqui ameaçou cair já por causa dos ruídos na quinta-feira, aí na sexta acabou ocorrendo, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma resistência aqui por volta de R$26,00. Então, considerando esses dois pontos, a gente pode dizer o seguinte, nós temos esse suporte dos R$50,00, um primeiro momento, um segundo suporte em R$19,80, R$19,73, aí, entre R$19,70 e R$19,80, uma primeira resistência, tá, aqui, nesse patamar, ok? E uma segunda resistência nesse patamar aqui, tá? Então, nós teríamos aí praticamente em R$26,00, em R$26,00, R$26,00, uma resistência, em R$23,00 e R$70,00, mais ou menos, outra resistência, tá? Esse suporte, considerar esse suporte aqui, é, do fechamento de hoje, tá? E o rompimento desse suporte, teríamos o segundo suporte aqui, tá? Na faixa de R$19,80. Então, esses são os pontos que a gente teria aí, para estar analisando, considerando, a partir de amanhã. Então, volto a dizer, minha visão é, realmente, que faça esse movimento. Fazendo esse movimento, nós vamos ter a primeira barreira aqui, em volta de R$24,00, tá? Que é coisa aí de 8% a 10% de recuperação. Rompendo esse movimento, a gente pode buscar aqui, esse, esse, os 50% de queda, tá? Que seria por volta de R$26,00. Considerando tudo isso que eu comentei, passando o meu ponto de vista, qual o nosso próximo passo? Aguardar a abertura do mercado, colocar num gráfico de 15 minutos aí, e, é, verificar, tá? É, verificar aqui, como que o mercado vai se comportar. Então, nós temos aqui, se mudar para um gráfico de 15 minutos aqui, você tem uma visão melhor, né? Nós temos aqui, como eu falei, essa linha, que vai ser interessante, você traçar essa linha aqui, traçar essa linha aqui. Então, nós vamos ter aqui, como eu disse, o primeiro momento, ó, a própria linha de 50%. No segundo momento, o gap, como segundo suporte. Um primeiro, uma primeira resistência, no 61,80, que seria por volta de 23,50, e uma segunda resistência, por volta de R$26,00, tá? Então, são esses os pontos, que a gente vai utilizar, para estar trabalhando. Lembrando aqui, no caso do meu setup, eu tenho as minhas médias, né? Eu tenho uma média de 21, a banda de bola, e a média de 21, que está por volta de 21,88, e uma média de 42, que está por volta de 23,19, tá? Então, essas médias vão me auxiliar a verificar qual a tendência, qual a direção que esse ativo pode tomar, ok? Essa foi a minha ideia, tá, pessoal? Espero poder ajudar, tá? E gostaria que vocês analisassem com calma, façam suas considerações aí, e realmente tenham bastante paciência, para estar operando ativo, porque realmente ainda está, no momento de risco, ok? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau.